Bom dia a todos. Primeiro, eu queria realmente agradecer esse convite, que é muito importante. Acho que essa relação entre o Sindipede e o Ceprosp são 30 anos de convivência, né, Neto? Eu acho que a gente fez com que o setor de serviços, de informática no país, crescesse, fosse aquilo que ele é hoje. Realmente, hoje é um setor superimportante, é um dos setores que, na economia brasileira, representa um percentual do PIB bastante importante, e com isso foi exatamente baseada num processo de liberdade e total tranquilidade no desenvolvimento do software no país, e principalmente das empresas de software, sem regulamentação, sem coisas imperativas que pudessem fazer com que o setor deixasse de crescer. Por isso é que hoje nós temos mais de 500 mil profissionais na área no Brasil. Então, baseado nisso, é que eu vim aqui hoje com muita tranquilidade, viu, Neto, me colocar totalmente contrário a essa regulamentação que o Neto está propondo. São 30 anos que a gente está segurando essa regulamentação. Imagine vocês, 30 anos atrás, o que nós estamos regulamentando. Provavelmente a gente estava regulamentando fitotecário. Bem, mas como só tenho 20 minutos, eu acho que o tempo... Se você precisar de mais, você terá mais, vai que é tranquilo. Eu vou aproveitar e colocar um pouco as questões diretamente relacionadas ao assunto. Depois a gente pode fazer outros questionamentos. Bom, ocupações de TI. Quantas ocupações existem em empresas de TI? Quais são as ocupações mais frequentes? As empresas são formadas por especialistas, profissionais? Enfim, algumas perguntas que eu me fiz e que eu quero tentar responder hoje para vocês. Quantas ocupações existem em serviços de tecnologia? A gente pegou, basicamente, aquilo da classificação no CNAIC, a 62 e a 63. A 63 é mais administrativo, mas, principalmente, durante os períodos de 2006 e 2015, só nesse período, tivemos 2 mil ocupações que tiveram vínculo com o TI, durante o processo todo. Para vocês verem a diversificação das atividades. Na média, as 10 ocupações mais frequentes eram responsáveis por 50% dos vínculos. Então, quais são, pelo menos, as 10 primeiras? A análise de desenvolvimento de sistema, auxiliar escritório, a análise de suporte com o posto estacional, assistente administrativo, programador, operador, técnico de apoio, técnico de informática, operador, computador, essas são as principais ocupações que hoje, frequentemente, são utilizadas pelas empresas. Mais frequentes em TI, em média de 2015, não são 675 mil pessoas que trabalham, mas rodaram no setor, 678 mil vínculos de empregados, disso que, principalmente, vocês têm analista de sistema com 99 mil participantes, e analista de suporte de computador. Quer dizer, se estão concentrados nessas atividades principais, frequentes, são 53,4% do total. Isso mostrar que existe realmente uma grande concentração em algumas atividades. Desocupamento mais frequente no Kinais 62, que é aquilo que a gente tinha que falar, analista de desenvolvimento, suporte, profissional, enfim, são as mesmas que eu tinha apresentado. Na média, durante 2015, exatamente, houve quase 500 mil vínculos de serviços de tecnologia que frequentaram e representaram 51,2%, sendo que o analista de sistema é sempre o que mais, e o analista de suporte são os dois itens mais importantes na área. Desocupações mais frequentes no Kinais 63. Essa é a parte administrativa? Então, isso é um... Tem até o digitador ainda um pouco. Está vendo? Vocês querem acabar com ele, mas eles continuam ainda. Ocupações mais frequentes durante 2015, houve 178 mil pessoas, vínculo hipergatório, que rodaram em 2015. e o que mais foi operador de telemarketing, o que mais se representou. Em 2015, dos 677 mil vínculos hipergatórios que rodaram, 200 tecnologias de informação e prestação de serviços, apenas 242 mil ou 35, eram os de profissionais que ocupavam específicas de TI, sendo 95,1 vínculo hipergatório de análise de sistema, 55,7 de análise de suporte e 40 mil vínculos de programadores. São os itens mais... Esses três itens são os que mais representam percentual na área de TI. Em situação distinta do hospital, por exemplo. Só para fazer uma comparação com uma outra atividade que realmente, apesar do que o nosso juramento dos médicos não são cumpridos, você realmente é um tanto quanto hipócrita, eu concordo com você, mas que existe um vínculo mais específico nessa área. Então, de um milhão e meio de vínculos hospitalares, 700 mil, 48 mil, eram profissionais em ocupações de saúde, com profissionais rígidas pelos conselhos. 490 mil auxiliares técnicos, 135 enfermeiros e 74 mil. Eu quis fazer uma comparação com uma das atividades que seria considerado um dos conselhos mais importantes. Eu, particularmente, queria dizer que eu sou contrário a toda reserva de mercado, inclusive pelos próprios conselhos existentes hoje. para a própria AB, por exemplo, você tem que fazer a AB, o fulano se forma na universidade e depois tem que fazer, para operar na profissão, tem que fazer um exame de ordem de advogado, senão ele não é advogado. Quer dizer, é um negócio surrealista mesmo. Você criar duplamente uma formação para depois ter possibilidade de operar e ser um profissional na área. Tirando a AB, o CREA e saúde, eu acho que os outros, realmente, como foi demonstrado pelo professor, que me antecedeu, tem várias profissões que são totalmente irrelevantes. Esses conselhos foram criados pura e exclusivamente, ao meu modo de ver, politicamente, para apoiar. e quem os apresentou, normalmente, são pessoas ligadas ao Congresso, as palavras são essas, são para ganhar alguns votos a mais, provavelmente, na sua eleição. Ocupações são profissionais técnicos em TI. Para mostrar que existem, nessas áreas, havia 212 mil vínculos de empresas de TI profissionais liberais e técnicas. Existem engenheiros, contadores, auditores, professores. São pessoas que são contratadas por empresa para exatamente desenvolver softwares específicos em determinadas áreas. E o contador, por exemplo, para fazer um programa de contabilidade, você tem que conhecer a contabilidade. E o analista de sistema não conhece a contabilidade, mas o contador conhece. Então, se juntam, são contratadas essas pessoas para auxiliar o desenvolvedor daquele programa, daquela técnica que vai ser desenvolvida. Por isso que, quando você quiser... O software, como eu falei, tem que ser propriedade da empresa e não do profissional, porque você não tem o profissional completo para desenvolver um determinado sistema. Por exemplo, só para ter uma ideia. Em TI, tiveram, passaram pelo controle de TI alguns profissionais meio esquisitos. Controlador de pragas, autoroteirista, pedagogo, enfim, salva-vida. Algumas pessoas que foram até sacristão. Realmente, sacristão existe. Basílio e caráteres de nossa senhora Aparecida são todos sacristões que são registrados na empresa de TI. Não são analistas de sistema. Mas existe isso. Só para vocês terem ideia de como é feito... Mais uma informação curiosa. Escolaridade dos profissionais. Nós temos 214 mil, 58,2% das pessoas ensinam completo superior no nosso setor. Para vocês, essa é a importância. E não são profissionais que foram formados por uma universidade de engenharia de computação, porque eu acho aquilo lá também uma aberração, colocar engenharia de computação, como também o CREA da administração, que é também transformar o administrador, o profissional em TI, em administrador e vice-versa. Então, são coisas que realmente demonstram que esses profissionais de curso superior podem atuar dentro da nossa área de diversas atividades. Médicos, advogados, enfim, contadores. Podem-se desenvolver esses temas e são profissionais de curso superior que não fazem parte especificamente, não foram formados na nossa atividade, eventualmente, numa engenharia da computação ou num curso superior de computação. Então, isso demonstra que nós, graças a Deus, tivemos esse desenvolvimento, porque outras pessoas, outras atividades puderam entrar no mercado, desenvolveram o software, se cristalizaram, como o próprio Bill Gates. O Bill Gates não foi formado em computação, ele foi um cara que desenvolveu, começou a fazer coisas e depois nem formado é, nem diploma recebeu. Então, essa versatilidade nossa é muito importante. E isso deve continuar, meu modo de ver, porque é uma forma de você aumentar o setor de informática. A faixa etária também, nós temos de 30 a 39 anos, estão concentrados os nossos profissionais, e 25 a 29, isso é de tudo, gente moça, gente capaz, gente que se desenvolve muito bem. Digitador, por exemplo, só para ter uma ideia, em 2006, nós estávamos com 19 mil, hoje nós estamos com 3.700 digitadores registrados, redução de 16% ao ano de ocupações, só para ter uma função que está totalmente sendo extinta, praticamente. E era, provavelmente, uns 30 anos atrás, nós estávamos regulamentando o digitador. Analise de suporte computacional, profissão cresce, tem crescido, que é onde está o concentrado disso. No hospital, por exemplo, isso é mais fixo. Os auxiliares técnicos de informática crescem, não têm curvas de decrescente muito fora, porque são profissionais só daquela área, não há modificação, só para ter uma comparação com outras atividades. Então, isso que eu queria colocar para vocês, exatamente mostrar que o nosso setor, graças a Deus, cresceu, está se desenvolvendo, e não precisa de regulamentação. Eu acho que quanto mais desregulamentado nós formos e menos reserva de mercado, a gente consegue crescer muito mais do que você criar reservas de mercados particulares e criar, inclusive, obrigações que não são necessárias. Porque qual seria a responsabilidade na lista de sistema? Se a responsabilidade é da empresa, o software é da empresa, quem tem que ser registrado, eu acho que aquela pergunta com relação ao registro, tem que ser registrado, é o produto, sim, é o software que tem várias instâncias para você conseguir um registro internacional, inclusive, hoje tem vários registros internacionais que registram determinados softwares que foram desenvolvidos pela empresa, e essa empresa que é responsável por aquele software. No caso do carro, que foi colocado como exemplo, não é o problema do analista ou do sistema que foi utilizado e mal utilizado e foi encomendado para burlar o problema de gerar mais dióxido de carbono. Foi o diretor da empresa, o dono da empresa, que achou melhor fazer isso porque ele estava gastando menos e com isso teve lucro. Mas não é o analista de sistema que criou a mesma coisa. O contador faz... Você compra um sistema de contabilidade e você não calcula o INSS em uma folha de pagamento, isso você pode fazer, não é culpa de quem desenvolveu, é culpa de quem está usando o sistema. Eu tenho um exemplo que eu posso dizer da minha época, lá nos anos 70, uma empresa tinha duas folhas de pagamento. duas folhas de pagamento, não é? E ele me obrigava a fazer o processamento em duas folhas. Eu falava, eu não posso fazer isso. Você pode... Eu te dou a minha e depois você usa a outra como você quiser, mas eu não posso deixar de calcular o INSS sobre a folha ou os impostos que eram divididos. A mesma coisa no lava-jato. todo mundo, todo mundo fazia, todo mundo tinha que pagar propina, etc. Mas o profissional de lá de dentro, se tiver uma ética profissional, ele que devia denunciar, dizendo, olha, não vou fazer mais isso. Aquele programa que eu fazia, o cálculo, que o Odebrecht fazia o cálculo de todo o procedimento disso, e que hoje criou um sistema, praticou uma diretoria específica de informática só para fazer isso, os programadores não têm culpa disso. Quem tem culpa disso foi o diretor que criou o sistema e criou uma diretoria só para analisar e calcular quais seriam os percentuais que iam ser distribuídos para as empresas. Então, essa visão é que a gente tem que ter muito clara dentro desse processo. Eu acho que as fofocas que o Facebook lança durante o processo não é culpa do Facebook, é culpa de quem faz a fofoca. Então, por isso eu acho que a reserva de mercado não é bom para ninguém. Essas reservas são maléficas, inclusive, Neto, eu já te falei, mas eu acho que isso vai prejudicar, inclusive, o desenvolvimento das representações sindicals, porque a representação sindical hoje já faz isso, já tem os nossos acordos coletivos, ele já define algumas regras. Não precisa ter mais um nível superior a isso para que aquilo que nós decidimos numa convenção coletiva seja regulamentado ou seja ratificado por um conselho. E vocês vão ter que pagar mais, porque vocês vão ter que pagar também mensalidade no conselho, que eu acho que vocês já estão pagando a sua contribuição anual e que é um dia de salário. Por isso que eu sou terminantemente contra e vamos brigar na boa briga, certo, intelectual e convencimento. Se vocês me convencerem que é irrevustável que, se é um conselho de administração, se é um conselho de informática, o setor de informática não cresce, eu, com dados e números, eu posso até chegar a um convencimento. Mas hoje eu tenho, pelos dados que eu tenho, pelos dados que nós temos e pelo crescimento e desenvolvimento do setor de informática no país, eu me coloco totalmente contrário a essa regulamentação que vai prejudicar exatamente o profissional na área e vai criar mostrinhos nessa área. Obrigado.